A gente vai voltar a falar agora a respeito dessa pastelada, desse festival de talentos da Escola Visconde Tuné aqui em Brumenau, que vai ser realizado hoje à noite para ajudar a família do menino queimado pelo próprio pai no mês passado, o Sandriel. E a Danube está... Fala um pouquinho aí, Danube. Atenção. É, tem barulho. Agora a Danube vai falar. O Danube e o evento, me fala. Agora está tudo ok, Alexandre. Fala do evento para a gente agora, então. É uma verdadeira corrente de solidariedade. A PP da escola, alunos, professores, todo mundo envolvido, o Rotary também, para ajudar a família do menino Sandriel. Estou aqui com a diretora da Escola Visconde de Tuné, a Denise Vieira, que vai trazer mais informações. Vai ser uma noite de talentos com uma pastelada. Isso. Então, a partir das 16 horas já inicia a entrega e a venda dos pastéis. E a noite de talentos inicia às 19 horas, onde teremos a apresentação de alunos. E a escolha realmente foi trabalhar com música, fazer um show de talentos, porque o aluno Sandriel era um aluno da banda da escola, um músico da escola. Hoje também é o dia do músico. Então, tudo isso veio acalhar para que a gente realmente fizesse esse tipo de evento em prol do aluno Sandriel. Pois é. Como é que está a venda antecipada? Está boa? A comunidade está ajudando? Olha, nós estamos muito surpresos. Até agora, quando eu saí da escola, nós já tínhamos 2.500 pastéis vendidos. As pessoas estão ligando, pessoas fazendo encomendas, outras pessoas nem tanto querendo os pastéis, mas também ajudar a família. Então, realmente, a gente está muito feliz, agradece muito, né? Todos que estão realmente se mobilizando. A escola, a família, a comunidade, o Rotary, a PP, todos se mobilizando e realmente para ajudar. Quem ainda quiser ajudar, a partir das 4 horas, pode chegar na escola. Isso. Durante a toda tarde, nós estamos na escola, né? Até o show de talentos deve ir até umas 21h30, estaremos lá. Agora, diretor, esse dinheiro é de extrema importância para a família, até porque o menino está internado em Florianópolis e eles precisam sair daqui diariamente para Florianópolis. Isso, né? Principalmente a família, que tem que ter toda a questão do deslocamento, alimentação, né? Não estão podendo nem trabalhar, porque eles precisam estar acompanhando ele. Então, realmente, é de extrema necessidade. Agora, o que é bonito, toda a escola unida para ajudar esse menino, todos os dias eles fazem uma corrente de oração. Isso, correntes de oração, mensagens, né? O tempo inteiro a gente está lembrando dele e sempre, dessa forma, tentando mandar mensagens positivas para que realmente ele consiga se recuperar. Então tá, parabéns pelo evento, sucesso no evento, que tenha muita gente. Alexandre, só lembrando o caso, esse menino foi queimado pelo próprio pai no mês passado. O pai dele acabou ateando fogo na ex-esposa e no Sandriel, colocou eles no banheiro. A mulher morreu 24 horas depois, o homem também faleceu. E o Sandriel, que é o sobrevivente, está lutando aí pela vida no hospital infantil Joana de Gusmão, em Florianópolis. Ele teve mais de 65% do corpo queimado. Na semana passada, ele saiu da UTI, mas o caso dele ainda é gravíssimo. Ele terá de fazer dezenas de cirurgias de enxerto de pele. E ele vai ficar sob a guarda da irmã mais velha, que tem 24 anos de idade. E essa menina precisa de muita ajuda da comunidade, porque ela não consegue trabalhar. Ela está cuidando do Sandriel e a situação da família é realmente muito complicada. Então hoje, quem quiser ajudar na Escola Visconde de Toné, pode chegar a partir das 4 horas da tarde. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado pela participação mais uma vez. Bela Danúbia de Souza, aqui na tela da RIC TV Record, trazendo informações a respeito desse assunto. E a diretora da Escola Visconde de Toné, Denise, a filha da dona Eliane e do seu Oswaldo Más, trazendo detalhes aqui na tela da RIC TV Record desse evento, que hoje já está em pastelada. E tem um festival de talentos, dia da música e dia do músico. Muito bem!